A Brookfield Incorporações tem presença sólida nos principais mercados de todo o país e claro que não seria diferente aqui em Curitiba. Nós estamos em um dos seus empreendimentos que já é um verdadeiro sucesso, é o update aqui no bairro Portão. Uma localização ótima Douglas, com todas as conveniências que nós precisamos para viver muito bem inclusive no nosso dia a dia, não é isso? Isso mesmo, então próximo ao Shopping Total, Shopping Paladium, Avenida Francisco Fischmann, 150 metros do Galga Verde, realmente a localização é excelente. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, me fala um pouquinho da metragem. Então são plantas de 675 metros quadrados, coberturas de 118, 145 e gardens também, 2 e 3 quartos. Ótimo, o update traz o conceito de condomínio clube, ou seja, infraestrutura de lazer completa. Isso, todo o conceito de condomínio clube, então piscinas, quadra esportiva, fitness, boulevard, o lan house, muito bacana. Jóia, e a promoção continua? Sim, são 5 itens ali a Brastemp e entregues para todos os novos compradores, muito bacana. Vale a pena você conhecer, são 2 apartamentos decorados aqui no plantão de vendas que fica na rua Carlos Ditt. Número 541. Update é tão atual como a sua vida, vem pra cá.